Olá Vinícius, tudo bem? Tudo ótimo. Podemos conversar um pouco sobre você e sua experiência educacional? Claro. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Qual o ano escolar que você está cursando agora? Sétimo ano. E com quantos anos você entrou na escola? Com 3 anos. E você está na mesma escola até hoje? Não, eu passei por 3 escolas e já estou na quarta. E qual foi o motivo de tanta mudança? Por que você trocou de escola tantas vezes? Eu era muito agressivo, agitado. Eu não fazia os deveres. Então eu acabava saindo de uma escola e entrando em outra várias vezes por causa disso. As professoras brigavam muito comigo. Todo dia eu ficava lá na coordenação recebendo uma advertência. Mas hoje já é diferente. Bem, você disse que você era agressivo. Você sabe a causa? Por que você agia de tal maneira? Como é que era seu relacionamento com os amigos na escola? Meu relacionamento era muito ruim. Eu quase não tinha amigos na escola. Na verdade eu não tinha mesmo. Todo mundo dançava duas vezes antes de chegar perto de mim. E eu tenho hiperatividade. Por isso eu era tão agressivo. Tá, e você pode nos contar como é que foi mudar de escola tantas vezes? Como que você se sentia? Naquele tempo eu me sentia normal com muitos acontecimentos. Mesmo sendo ruins. Mas eu mesmo assim achava chato sair de uma escola toda hora e ir pra outra. Porque eu me distanciaria dos antigos amigos. Porque às vezes eu até conseguia alguns amigos. Na primeira escola que você estudou, você ficou quanto tempo mais ou menos? Eu fiquei do jardim até o segundo ano. Sim, aí você no segundo ano, né? Você foi pra uma outra escola. Eu passei uma semana nessa escola de segunda até quinta. Depois eu fui pra outra no segundo ano ainda e terminei o segundo ano. Quando eu fui pro terceiro, eu fui pra quarta que eu estou hoje. Ah, sim. Então, quando você terminou o terceiro ano, você foi pra quarta escola, que é a escola onde você se encontra até hoje. Sim. Nessa escola onde você passou apenas quatro dias, né? Você disse que ficou de segunda a quinta-feira. O que você acha que ocorreu pra que solicitassem que você saísse de lá, que você procurasse uma outra escola, após apenas quatro dias? Foi por causa que eu subia na cadeira no meio da aula, eu batia nos colegas, eu era muito agressivo, muito agitado. Eu saía da sala, ficava passeando pelo pátio, aí chegava o inspetor, me pegava, me levava pra coordenação pra tomar uma advertência. Aí, no quinto, no quarto dia, eu acabei sendo expulsa. Foi a única escola que eu fui expulsa, nas outras eu quis mesmo sair. Sim. E... Na última escola que você estudou, a escola também solicitou que você procurasse uma outra escola, né? E você queria sair dessa escola, dessa que você se encontra até hoje? Nessa? Não, eu já tinha conseguido alguns amigos, bem mais amigos do que eu já tinha conseguido antes. Então, eu não queria sair, eu não queria mais ficar trocando de escola e ter essa reputação de uma pessoa que teve várias escolas. Eu acho que quatro escolas já é um número muito grande.